Fala rapaziada, aqui é o Mapipinha Top, filho, ó Janjão, o número vai tá aparecendo aqui na tela, você pede agora a sua, rapaziada Só entrar em contato com esse número aí E rapaziada, Linhas Pitch C4, filho, não esquece Uma das melhores aí do mercado Instagram aqui na tela, entra em contato, pede a sua, filho Que você não vai se arrepender, eu te garanto Feliz ano novo, rapaziada Bem-vindos a 2022 Eu espero que esse ano seja muito bom pro canal, mano E é isso, rapaziada, bora pro vídeo E eu espero que vocês curtam esse vídeo bastante Mano, eu fui desafiado Eu fui desafiado, mano, esse vídeo aí eu fui desafiado A soltar pipa só de 70 Picão, brite, levei tudo E enfim, fiz esse vídeo aí incrível pra vocês Espero que vocês gostem, mano Eu achei muito divertido soltar pipa grande Num vento maneiro, né Não é a minha praia, mas eu achei maneiro soltar aquilo ali Dali, né, daquela área E é isso, rapaziada, espero que vocês curtam muito, mano Rapaziada, acabou de chegar uma coisa aqui em casa Que, ó, eu só vou tirar aqui do saco Olha só, nova parceria do canal, mano Isso aqui tá incrível, mano Olha isso aqui, ó Bolsa pra carretilha, ó Rapaziada, o número vai tá aqui na tela, tá? Desde o início o número vai tá aqui na tela, ó Olha isso, ó Bolsa de 80 Olha isso, mano No formato basicamente da pipa, ó No britão, ó Ok Pô, Ricardo, tá coisa linda, meus amigos Olha isso, rapaziada, ó O número tá aí na tela, mano Só pedir à toa Vai deixando o like aí Se você não for inscrito, se inscreve no canal, mano E não se esqueça, rapaziada Compartilha o vídeo com os amiguinhos Valeu, bora pro vídeo, falou Rapaziada, ó Hoje vai ser o que eu não tô acostumada a soltar, ó Pô, Pedrinho 70 eu nunca solto 70 eu nunca solto O meu negócio é a minha dor pra baixo Vou botar isso aqui agora 70 Tem um brit ali Hoje é só 70 que eu vou botar no alto O vento, o mais forte possível, 70 Tô nem aí Trava aí Vem, eu vou travar aí Isso, chuta, chuta Boa, né? Vai topo Vai tendo já, cara Puxa Puxa Rapaziada, eu voei ali Que eu dei mole Achei que não fosse bater Agora, ó É o Lucas quanto o Fernandinho Porque aquele ali eu sei que é o Fernandinho É o Lucas quanto o Fernandinho Porque aquele ali eu sei que é o Fernandinho O Lucas que cortou o Fernandinho O Lucas que cortou o Fernandinho Aqui, ó Nasa, mas é o de presente Nasa, mas é o de presente Ó o Lucas, ó o Lucas Tá bom Tá bom Ih, não sabe não, Renan Ih, não sabe não, Renan Tá filmando isso aí agora Tá lá subindo já Com quem? Qual deles? Qual deles? Eu peguei Eu peguei Cê não tava Tô longe pra caralho Tô ali filmando ainda Tô ali filmando ainda Tô mais um, ó Tô vendo que tem tirando Cortou também? Tu nem viu Certei Cê olha no vídeo, viado Mas vai, vai, vai Tá na linha, viado? Tá Meu pé é mais pesado, otário Vamos, catavento Puxa, catavento Ai, menino Como é que Tu não voa não, viado Tá aqui no take já, viado Lucas Tem três caras ali, Lucas Ó, tu errou um Muito lentinho, viado Já foi Tem três caras ali, Lucas Ó, tu errou um Muito lentinho, viado Já foi Coisa linda Calma aí, o amigo Tá com o cocão na frente Vai Tem tempo de leve, né, Renan? Cobrinha Devagarinho, viado Largou tudo Cobrinha Devagarinho, viado Largou tudo Largada pra dentro Pedrinho, Pedrinho Pedrinho Fala aí, fala aí agora Mano, ele pegou um peão Onde é que o peão tá? O peão é aquele azul ali, ó Eu vou dar zoom aqui, ó Olha aqui Olha aqui Onde é que o peão tá? Mano, ó Aqui, eu vou tirar o zoom Olha aqui Onde é que o peão tá, mané? Linha pra cacete, filho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pedrinho Voa Sim, sim, sim Ele voa também, ele voa também Puxa a porta 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 Ah, todo mundo Todo mundo tomou ele no... Lucas também Rapaziada, um voou aqui da direita e um voou aqui da esquerda Então as duas linhas caíram aqui, ó Todo mundo se ferrou, sis Pera de presente, então, de sete, dois Dá um zoom ali, viu Dá um zoom ali Que ele é transparente Ele é transparente e catavento Focou agora, ó Transparente e catavento, meu velho E tu estragando a guafão, tá botando de plástico Ó, eu tive que envergar Eu tive que envergar porque ele é muito mole E a cascada dele tava pra trás, velho Valeu, Bandinho, pelo presente Bandinho, tamo junto Não foi do Bandinho, não Foi do Semar, essa aqui Essa aqui é do Semar Pois já tem alguém pra juntar ele, jogar em cima, né? Vai, Renan, vai, Renan Grita, Renan, grita ele Grita o... Tá certo, filhão Mas ele comprou... Aí, Lucas, aí, Lucas Ah, cadê o dinamismo, Jorodoclá Tu vai puxar pra pipa mesmo com pitbull É em tu, Renan Renan, se for sujar, chicava, Renan Abena, vai, Renan Fim, tchau, tchau Fim, tchau, tchau Ah, não Ah, não Ah Rosa, Renan? Rapaziada, então, esse ser humano aqui, ele entrou por debaixo de mim e não entendeu que eu tava por cima, então eu fiquei tenteando, mandando linha e ele acabou tomando uma barrigada. Que barrigada, filho! RT, RT, pipa. Olha o doquinha voando. Puxa mesmo, cara! Puxa em mim, puxa pra cortar a linha! O Gilberto vem aqui, não vai? Vou faria-se, não. Tentando junto, Renan? Fala aí, fala aí. Puxa, Renan. Tentando junto, Renan? Puxa, Renan. Aí, ó, quem me cortou com o preço. É muito tenteio! É muito, puxa! Puxa aqui, ó! Te falar! Com o pé na para, eu tirei o meu... Quando eu parei pra tentar, já bateu, já. A dama é linha, viu? Por outro a linha, a linha tá boa, a linha tá boa. Tem. Calma! Calma! Pia porra! Calma! Pum! 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 Eu ainda avisei três vezes com o ângulo dele, mano. Aí, Ricardo Romão, olha o teu peão aí, de 70 aí. Vai subir agora. Vou até deixar aqui em cima, aqui, ó. Vai ter a linha nova agora. Tá com sacanagem. Nossa, cara. Eu não cabriche nada. É a segurança aqui, cara. Eu não tentei de esperar se for algum, mano. É ruim não, tá? Mas é diferente. A armação disso aí é diferente pra galera. Já viu o tamanho do bico? Bico de doze, bico de doze. Não, é sete e seis. É metade, é metade. Olha a soltada, mano. Olha a soltada, mano. Não, é tão pesado que não teve nem esforço. Pipa, pipa é maluquice, velho. Ainda vai dar pô alta. Ainda vai dar pô alta. Filma aqui. Eles voaram duas vezes mesmo cruz. Olha, eu tô soltando o que eu não sei e eu amassei hoje. Eu não sei explicar isso aí. Só que aqui no vídeo tá mais claro, mano. É estranho. É estranho. Renata, tá de noite, Renata, pelo amor de Deus. Tô vendo isso. Ricardo, Ricardo, não sou muito fã de pipa de 70, não. Mas esse peso pesado aqui tá provado. Hoje amassei com pipa de 70. Mentira, mentira. Aí, eu achei a pipa ainda. Viu quanto você vai fazer? Vai dar essa pipa pra quem agora, Renata? Eu amassei com pipa de 70. Vai dar essa pipa agora pra quem? Ricardo, Romão, ó. Eu não queria falar, não. Ele realmente cortou todo mundo. Mas voa pra quem? Voa pro melhor. Aí, botou outra, cortou todo mundo. Aí, eu disse que é riu a pipa. Ah, quando você falou que ele ia botar, o que é que ele fez, a Riona? Quando eu ia botar outra, ele é a Riona. O cara é vergonhoso, Renata. Acontece, acontece. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho